Música Eu acho teatro um saco Bom, eu nunca, quer dizer, eu digo as coisas todas Eu não posso dizer, agora eu acho teatro chato Não tem muito saco não Com esse negócio de toda noite fazer aquela mesma coisa O que eu acho bacana de cinema e televisão é isso Que eu me divirto muito trabalhando Eu geralmente faço uma zona incrível onde eu trabalho E trabalho sempre com gente que eu gosto Eu leio Pasquim porque é divertido Eu gosto de me divertir Porque é inteligente Porque são vocês que fazem, além de serem meus amigos todos Contam coisas que me interessam O resto pouco eu já sei e nem quero saber Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Pois eu vou-me embora Eu nem meu Pasquim Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Pois eu vou-me embora Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Sai correndo atrás de mim Pois eu vou-me embora Não precisa chegar Pois eu vou-me embora Eu nem meu Pasquim Pois eu vou-me embora Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Pois eu vou-me embora Eu nem meu Pasquim Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Tchau, tchau.